Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Cristina Taborda e hoje, meus amores, fui convidada aí pra mais uma tag de perguntas aí, né, e respostas. É a minha amiga Maristela, do cantinho Coisas da Maristela. E também, quem me convidou aí também, ela tá participando, né, que é a mesma tag, é a minha querida também, que sempre está juntinha aqui no canal, que é do canal Bete Barreto. Quero agradecer aí vocês, né, pelo convite e com muita agradecida, meu, muito obrigada, tá certo? Então, são dez perguntinhas, estou aqui com a minha colinha já, e vou tá aí respondendo aí pra vocês, né, essas perguntinhas aqui sobre mim. Então tá, vamos lá. Primeira perguntinha. Quanto tempo tem o canal? Já faz três anos, meus amores, que eu tenho canal. E não sou monetizada ainda, não. E se vocês quiserem aí me ajudar, né, fico muito agradecida aí em ter vocês aqui no meu cantinho, me ajudando aí a crescer juntinho com vocês, tá certo? Muito obrigada. Segunda perguntinha. Você grava os vídeos todos os dias? Não, meus amores, eu não gravo vídeo todos os dias. Os dias dos vídeos aqui do meu canal é segunda, quarta e sexta-feira, às dezenove horas. Terceira perguntinha. Quem te ajuda a gravar os vídeos? A maioria é sempre mais eu que faço os vídeos sozinha, né, mas sempre tem a participação aqui do meu esposo me ajudando, né. É, quarta perguntinha. Qual é o seu maior desejo hoje? Monetizar o canal, meus amores, né. Então já faz três anos que estou aqui na plataforma, né, e não sou monetizada, como eu comentei aí com vocês, né. Então, o meu maior desejo agora é monetizar o canal. Quinta perguntinha. Você já realizou o seu sonho pessoal? É, no momento agora o meu sonho pessoal é a monetização do meu canal, sabe, meus amores? Porque é uma coisa assim que eu gosto muito de vir aqui e trazer os conteúdos aí, né, pra vocês. Eu adoro o meu sonho mesmo. Então, o meu maior sonho agora, no momento, é monetizar aí o canal, né. É... Sétima... Sexta perguntinha, né. Se eu pudesse, o que eu diria para as pessoas em geral? O que eu diria é tenha fé, esperança e acredite. É, sétima perguntinha. Você faz algum trabalho social? Não, meus amores, eu não faço nenhum tipo de trabalho social, né. Mas se eu fosse fazer hoje, né, eu gostaria muito aí de trabalhar com os animaizinhos, né, fazer. Eu acho que eu admiro muito quem trabalha com os animais, o professor nos animais, né. Se eu fosse no momento hoje, eu gostaria de ajudar em os animais, né, proteção dos animais. Um trabalho bem bacana, né. Oitava perguntinha. Oitava perguntinha. Você gosta do seu trabalho? Gosto do meu trabalho, meus amores. O meu trabalho é aqui na plataforma do YouTube, trazendo vários conteúdos aí pra vocês. Eu amo, adoro. Esse é o meu trabalho. E aqui, dona de casa, né, cuidado da família. Nona perguntinha. Qual o seu prato favorito? Meu prato favorito, meus amores, olha, se eu falar pra vocês, eu não tenho, assim, um prato favorito, né. Que eu posso dizer, né, porque eu gosto de tudo, não sou enjoada, sou bem simples pra, pra, né, pra alimentação, assim, eu não sou enjoada, como qualquer coisa, sabe, meus amores. Mas, assim, se eu fosse pra ter que escolher aqui, né, o meu prato favorito é tendo um arroz, um feijão e uma batata frita. Nossa, meus amores, esse é o meu prato favorito. Bem feitinho, né, bem temperadinho, nossa senhora. Então, arroz, feijão e batata frita é o meu prato favorito. Décima pergunta. Você se sente uma pessoa realizada? Sim, meus amores, eu me sinto uma pessoa realizada. Tenho uma família maravilhosa. Me sinto, sim, uma pessoa bem realizada, graças a Deus, né. Sendo todos com saúde, né. Nossa. Eu me sinto uma pessoa super realizada. Tenho uma família maravilhosa. Tá certo, meus amores? Então, essas foram aí, né, as perguntas e as respostas aqui. Quero agradecer muito a minha amiga Maristela, do cantinho Coisas da Maristela, né. Vocês vão lá conhecer o cantinho da Maristela, uma pessoa maravilhosa. A Bete Barreto também, adoro acompanhar o cantinho dela. Muito obrigada, Maristela, pelo convite, por ter lembrado de mim, sempre. E a Bete Barreto também, muito obrigada. Tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada a todos vocês que sempre estão aqui, gentil, comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.